Olá família RedHail, tudo bem com vocês? Por que tantas pessoas admiram criminosos? O que faz a mente humana ter tanta curiosidade sobre essas pessoas? O que faz esses criminosos ganharem tantos fãs? Mesmo presos, mesmo tendo cometido crimes bárbaros, as pessoas praticamente idolatram esses bandidos, esses criminosos, esses condenados. Vamos entender um pouco sobre a psique de pessoas que se levam a acreditar que esses criminosos podem ser idolatrados, podem ser adorados, ou mesmo se apaixonem por eles. Estamos aqui hoje com a doutora Sibeli de Carvalho. Boa tarde, doutora Sibeli, tudo bem com a senhora? Boa tarde, Marconi, tudo bem? Boa tarde para a família TV Rio. Rede Rio, é verdade. Doutora Sibeli, por que? O que leva pessoas a adquirirem um certo carinho, ou mesmo adoração, por criminosos? Pois é, né? Como você falou ali, a mente humana é complicada, né? Esse fascínio pelo proibido, pelo condenado, pelo transgredir, o que leva? A gente pode... Aqui é uma viagem por vários caminhos, várias estradas, vamos dizer assim, né? Mas vamos começar por essa questão prática, que a gente quer tão falada, que é esse fascínio pelo proibido. Tudo que é proibido, tudo que tem a palavra não, não pode, não convém, não é de bom tom, não cai bem, fascina, mexe, mexe com o ser humano. Quando você é parado, quando você é detido por alguma coisa, aquilo, o teu corpo já começa a reagir para você querer transgredir, para você querer ir a mais além, né? Ir mais além. E essas mulheres, falando assim especificamente agora de mulheres, né? Que se apaixonam por esses criminosos. A gente pode começar conversando sobre, por exemplo, mulheres que no seu passado foram abusadas. E, de repente, ali elas acabam criando um comportamento já de abuso. Então, elas aceitam essa investida desse homem proibido, desse homem também abusador, porque, em alguns casos, eles são extremamente perigosos, eles são extremamente agressivos. E elas, mesmo assim, elas ficam. Elas ficam porque elas se sentem vistas. Elas se sentem amadas, se sentem únicas. E, muitas vezes, também, apaixonadas, muita endorfina. Ali, o cérebro já não funciona de uma maneira racional. Então, fica deturpada a visão dos fatos, a realidade dos fatos. Então, por aqui, Marconi, você percebe que tem muito, muito, sabe? Muitos caminhos pra gente percorrer e desvendar esses, alguns segredos, né? Da mente, da mente humana. Porque não é só a feminina, claro. Aqui a mente humana. Porque existem homens também fascinados pelas mulheres criminosas e mulheres fascinadas pelas mulheres criminosas também. Quer dizer, isso é do ser humano, né? É do ser humano. Quando falarem mulheres, aqui na Rede Rio, a Fernanda, ela tá fazendo um dossiê, um levantamento, uma reportagem sobre uma mulher que acabou de ser presa. Uma influenciadora chamada Kátia Luz. Que tem milhões de pessoas na internet que a idolatram, né? Vamos botar milhões porque ela tem mais de um milhão de seguidores. Então, um pouco mais de um milhão de seguidores ali na internet que veneram a Kátia. E agora, com as investigações, com tudo que tem sido mostrado pela mídia e pela polícia, nós vemos ali que nada mais é do que uma criminosa. Que se utilizava ali da boa fé das outras pessoas para cometer crimes. Crimes esses dos mais variados, que inclusive atentam contra a própria dignidade das outras mulheres. E mesmo assim, hoje vemos um tanto de pessoas a defendendo. Isso mostra que o quão frágil é a mente humana, como a pessoa pode ser manipulada, vamos dizer assim. E parece, né, Marcondi, que pedem para ser manipulada. É interessante, né? É esse aquele fascínio que eu falei no começo. Mas, sabe, essas pessoas criminosas, como essa moça que você citou, eu estive conversando com a Fernanda sobre esse caso, ela conseguiu pegar as fragilidades dessas mulheres. Então, essas pessoas criminosas, elas sabem transitar por terrenos ocultos, sabe? E proibidos do inconsciente feminino. No caso aí, feminino, porque eram mulheres que ela tratava, que ela cuidava, imagina. Que ela fazia os trabalhos dela, de escuta, de condução. Era uma guru, né? Tipo uma guru, imagina. Então, essas pessoas criminosas, elas são, têm uma inteligência, muitas vezes, superior. Uma inteligência que faz com que eles lidem bem com informações, com leitura de pessoas, com, bom, com estratégias de como chegar até essas pessoas e fazer disso um negócio, por exemplo. Então, da mesma forma, eles sabem, essas pessoas como essa Cátia, Cátia Luz, sabe chegar nesses terrenos ocultos, como eu disse, no inconsciente dessas mulheres que estão tão fragilizadas por alguma coisa, pelo mundo atual, pelo momento que estavam passando, por tantas coisas que a gente passa. E essas pessoas, como essa moça, sabem chegar até lá. E essas mulheres se sentem como que despertadas. É como se essas pessoas despertassem a fera. Vamos chamar de fera aquele lado escuro nosso, que está precisando de luz. Então, essas pessoas têm esse dom de chegar até esses lugares do inconsciente feminino ou das pessoas aí. E sabem tocar aquilo que está adormecido. Então, essas mulheres enfermas, sensíveis, que estão fragilizadas, elas se sentem como que tocadas, vistas, significadas. Então, aí é um círculo vicioso. É um círculo vicioso. Elas vão querer sempre mais disso, sempre mais disso. E essas pessoas, esses criminosos, sempre vão ter o que dar. Porque eles, como eles têm sempre uma estratégia constante, então eles vão estar sempre nutrindo esses objetos do... Vamos chamar que essas pessoas são objetos do desejo desses criminosos. Pegando um outro exemplo, então a gente pode entrar no mesmo assunto, mas acredito agora que é até um crime muito mais grave, nós podemos falar da Suzane, Suzane Hitchcock, que tem fã-clubes na internet, páginas no Instagram. Teve uma pessoa que tatuou o nome dela nas costas e ela foi considerada ali, ela veio a público por um crime bárbaro, por ter ali ajudado tanto na execução quanto no planejamento da morte dos seus pais. E mesmo assim, essa pessoa ganhou. Fãs, eles não são poucos. E ela não teve como manipulá-los. Eles simplesmente foram atrás dela e a consideram como uma pessoa para se idolatrar. Eu gostaria de entender o porquê disso. Agora você imagina, você imagina pessoas com baixo autoestima, pessoas que levam uma vida extremamente medíocres. Imagine. pessoas que estão sem sonho, sem apoio, estão sozinhas, vivem o seu mundo se sentindo péssimo. De repente, vê um perfil como uma moça dessa, o que essa moça transmite? Poder, frieza, é uma moça bonita, também, uma moça, tem um visual bonito. acaba que, fascinando essas pessoas que estão tão vazias, são tão carentes de paixões, de interior, sabe? Do interior mesmo, estão vazias aqui dentro. São tão carentes que elas acabam projetando sonhos nessa pessoa que é forte, que ela transgrediu, ela conseguiu fazer, ela conseguiu realizar algo, chamou a atenção da mídia, manipulou toda uma opinião, manipulou um país inteiro, isso fascina. E, nesse momento que a pessoa está inebriada por esse encantamento, realmente, o cérebro não funciona. O que funciona é a sua doença. Você entra como que num vício. Você tem ali um... como eu posso dizer, um ganho, um ganho muito forte, como se fosse uma droga mesmo. É um ganho muito forte. Então, a pessoa está ali, sozinha, sabe? Sem amor, sem uma vida, muitas vezes, sozinha, sem família, ou então, compreendido ou incompreendida por uma família, de repente, encontra uma pessoa que transgrediu e mostrou o maior poder do mundo. poder com a vida e a morte de alguém e isso, algo mexe dentro dessas pessoas. Algo mexe. E é como se um instinto, um instinto que estava tão destruído, um instinto adormecido, de repente, elas se sentem vivas, de alguma forma. Claro, é doentio, óbvio. Falando de mulheres, se a gente pegar um pouco na história, vamos falar aqui da história brasileira. Por exemplo, aqui, nós podemos citar Lampião. Pronto, Lampião. Lampião foi um bandido dos mais cruéis da história brasileira e, mesmo assim, no imaginário coletivo, muita gente considera um herói. Ele foi um bandido criminoso que fez vários crimes, tirou muitas vidas, abusou de muitas mulheres e, mesmo assim, muitas e muitas pessoas o transformam em verdadeiro herói no destino, um herói do Brasil, coisa que não é verdade. essa trajetória dele foi uma trajetória criminosa que a polícia teve muito trabalho à época para aprendê-lo e veio a mídia da época e as pessoas o transformando paulatinamente, paulatinamente em uma figura no mínimo emblemática. Vamos falar assim, um anti-herói. Vamos chamar assim, um anti-herói. Aquela figura que não é herói, mas desperta o sentimento da pessoa que acompanha a história. esse anti-herói pode ser colocado no contexto geral, tanto de homens quanto de mulheres. Mas a gente vê, me corrija se eu estiver errado, que o sentimento de paixão, de amor, de fã, ele fica muito mais com a mulher e o sentimento de, como é que eu posso colocar, de admiração se dá mais para o homem. Eu estou errado porque é uma percepção que eu tenho. É interessante, não? Você tem razão. Mas antes de comentar isso, vamos lembrar que Maria Bonita também, a esposa de Lampião, o amor de Lampião, também foi romantizada com uma mulher forte, uma primeira feminista, uma das primeiras feministas, né? E é imprensa, nossa, um barulho aqui de sirene, me desculpe, mas é a rua, né? É assim. A gente falando de criminosos, aí eu ensino a mim. Então, mas ela também foi romantizada, o relacionamento deles foi romantizado, foi idolatrado, né? Foi idolatrado. E aí, realmente, a paixão por esses homens, né? Primeiro, vamos avaliar o seguinte, ao longo da vida, que, qual foi o papel do homem? O papel do homem sempre foi o de fazer, o de realizar, o forte. O que que restava para a mulher? Restou para a mulher ser aquela que ficava em casa, a sensível, a bonita e a sedutora, né? O que que tinha, o que que restava para nós? Ah, a gente tem que ser bonita para seduzir esses homens tão extraordinários. E isso está ainda, por mais que nós tenhamos rompido muita graça, né? Tantas mulheres que romperam essas crenças, né? Foram rompidas, mas ainda fica, né? Ainda fica nas nossas células, na nossa memória, na nossa história, nas nossas, é, nas histórias contadas que vão passando. Ainda tem isso, né? De que os homens são aqueles que devem ser idolatrados e a eles todo, todo fascínio e a nós resta, restamos a ajoelharmos e endeusarmos os homens, né? Então, isso ainda tem esse fascínio, né? Mas foi isso, né? Que você comentou comigo. E ainda é incutido, ainda, se pensarmos que utilizam ali a própria religião para fomentar e reafirmar isso, quando falar o homem é a cabeça da relação, a mulher tem que ser submissa. Isso é uma coisa que ainda é incutida por religiões, infelizmente, nessa parte de submissão da mulher. Mas, um ponto, um ponto, esse ponto concordo totalmente com a senhora, mas o ponto da, então, só para falar sobre Lampião e Maria Bonita, realmente, a Maria Bonita, ela também foi uma criminosa, mas antes de ser criminosa, ela foi vítima, porque ela foi raptada, ela foi retirada da sua casa, força, e depois ficou naquela submissão barra parceria ao Lampião, né? E desenvolveu me corrija se eu estiver errado, porque eu não sou da área, mas é só a minha percepção. Eu acredito que ela tenha desenvolvido por ele como se fosse uma síndrome de Estocolmo, um amor torto, dessa forma. Tanto, tanto que ela retira a vida de outras mulheres que Lampião se interessa. E ela também, então, a romantização da história toda deles mostra que a gente, o quão frágil a gente pode se tornar com uma história contada com o intuito, com o intuito de alterar a nossa percepção. E é verdade, perfeito, essa síndrome de Estocolmo cabe aí, cabe na história de Maria Bonita, sim. Você veja bem, ela foi violentada, foi roubada, foi forçada e ficou. E ficou do crime, uma cocriação do crime. e aí, com certeza, é melhor. Essa síndrome é muito louca, mas chega um momento assim, é melhor eu me entregar que acabar sofrendo na resistência. E a pessoa se entrega mesmo. E nesse, entregar-se a esse monstro, muitas vezes são monstros mesmo, quase na totalidade, ao se entregarem, elas transformam os pensamentos reais em criações totalmente deturpadas, totalmente distorcidas, e acabam vivendo uma realidade distorcida. Aquilo que era horrível e monstruoso acaba sendo exatamente excitante, acaba sendo a vida, acaba sendo a proteção, acaba sendo o caminho para elas. É impressionante. com toda certeza. Eu acho até chocante ouvimos falar assim, esse papel que a gente coloca na sociedade que a senhora muito bem lembrou, esse papel hoje que ainda, ainda, é dado à mulher com um olhar de submissão, coisa que não é verdade, as mulheres são tão capazes como os homens, em todos os sentidos, existem as diferenças fisiológicas, lógico, não vamos falar em questão de força física, mas questão de intelecto, de aptidão, as mulheres sobram em relação aos homens, as mulheres conseguem fazer multitarefas, homens não, ponto. As mulheres suportam muito mais a dor do que os homens, ponto. As mulheres conseguem organizar um local muito melhor que os homens. Os homens ali ficam muito mais restritos hoje, se fôssemos justos, hoje colocarem muito mais homens em trabalhos físicos que mulheres em trabalhos intelectuais, porque a aptidão da mulher ali para resolver múltiplas tarefas é notória, mas por conta da nossa história evolutiva em que a força física foi utilizada, se colocou ali o homem como o pilar central, coisa que não é verdade. Sem a mulher não tem homem, sem o homem não tem mulher, então somos igual. mas infelizmente o que vemos hoje vemos ali feminicídios crescendo assustadoramente, crimes contra crianças absurdamente e na sua grande maioria são homens. Se nós pegarmos aqui dos crimes contra crianças por exemplo, 90% é praticado por homens e 10% por mulheres. Sim. nos crimes contra a vida praticados no lar, 90% são praticados por homens que fogem depois e utilizam ali o seu sentimento como para validar ah, eu estava sofrendo eu fiz esse crime por amor aí o homem falando eu fiz esse crime por amor tirei a vida me ocupei por amor porque não estava aguentando ficar longe dela não aceitava separação aí vem a mulher quando é a mulher faz um crime contra a vida dentro do seu lar por quê? porque ele me agredia porque ele batia nos meus filhos porque ele me violentava para eu sair daquela situação tive que tirar a vida dele então nós vemos aí os motivos que mostram o seguinte se fosse uma se fosse uma cultura igualitária nós não teríamos esses crimes mas hoje em dia nessa cultura machista que ainda temos a gente vê o que cada mulher na sociedade passa porque o corpo é colocado a mulher porque a gente desenvolve o sentimento de empatia me colocando aqui como pessoa como ser humano e uma mulher quando vê outra mulher sofrendo ela sofre também acho que seria esse o pensamento correto exatamente e o pior muitas vezes as próprias mulheres que apontam o dedo para as próprias outras mulheres são as julgadoras muitas vezes a gente vê tudo isso mas você falou lindamente é tão bom eu estava aqui me encantando com a tua fala que lindo ver um homem falando com tamanha clareza sobre como deveria ser um homem que entende sabe o que é energia da mulher o que é energia do homem qual é a função de cada um mas ainda a sociedade está doente ainda está por conta disso que você falou quantos feminicídios aconteceram nesses últimos tempos isso não vai parar nunca a pergunta é isso não vai parar será que não vamos aprender né por que que a sociedade ainda né ainda é permissiva fecha os olhos e muitas vezes né omissa ai não quero me meter eu vi mas não me meti não quero não tem nada a ver com a vida do outro não tem quer dizer muitas vezes a gente deixa de proteger alguém né de um crime ser cometido e por conta de omissão de permissividade a gente não faz nada e isso todos nós mulheres e homens eu acho que aí é a sociedade que está doente que está enferma ainda né claro muita coisa tem se feito muitas isso que nós estamos fazendo aqui levando é reflexão para as pessoas de casa é óbvio que isso já é um grande caminho um grande uma grande evolução mas é sempre as pessoas vão buscar um protagonismo na sua vida né sempre querem buscar a qualquer custo tá um protagonismo elas querem como que agora aquele termo que falam querem lacrar né de alguma forma e daí muitas vezes buscam uma situação complicada buscam uma situação é uma uma relação com com o criminoso é para se sentir única né porque no caso é um criminoso por exemplo ele tem mais tempo se ele está preso pior é isso tem mulheres que tem relação com homens que estão presos vão buscá-los na 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 prisão obrigado pior vão buscar na prisão vão buscar na prisão né gente como que pode então por aí vocês imagina vocês imaginam vocês que estão escutando você imagina o seguinte essas mulheres muitas vezes elas foram abusadas ou tiveram ou são uma baixa autoestima são né de repente elas vão atrás desses homens com com um pensamento distorcido e doentio de que eles são maus porém ali eu tenho controle eles não vão me fazer mal entendeu então elas vão buscar o mesmo a mesma desenho que elas tiveram a vida inteira né de maus tratos abuso emocional físico etc porém elas vão ter pela primeira vez na vida elas estão com controle na mão elas vão né puxar o rabo da onça que nem aqueles macaquinhos que a gente vê né puxa o rabo da onça só pra sair correndo pra mexer com o que é complicado mas assim é exatamente isso elas elas vão mexer sabendo que elas estão protegidas porque eles não vão sair dali então é um fascínio pela dor que não é dolorosa é um medo consciente né e esse medo não não dá dor não promove dor é gratificante então ela vai lá mexe né lida com aquilo que ela está acostumada ou seja vou lá vou mexer com um abusador porém eu tenho o controle que não vai me fazer nada é exatamente isso por exemplo a gente pode falar do assassino do parque que recebe 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 inúmeras visitas de mulheres propondo casamento namoro a um cidadão que foi preso exatamente por tirar a vida de mulheres que tem uma sociopatia ali um gatilho que trabalha contra a vida de mulheres e aí vem outras mulheres o procurando oferecendo casa oferecendo namoro oferecendo casamento até quando ele sair pura e simplesmente porque ele foi conhecido por um crime por ter mulheres isso é eu não consigo entender isso sinceramente não consigo é isso a gente tem várias formas a gente claro escorrer sobre tudo isso mas assim é de uma insanidade o que elas veem nesses homens elas veem poder elas veem poder eles têm um poder eles têm um poder de agir eles eles vão afoitos aquilo que eles para que eles querem para o objetivo deles que no caso é conseguir as vítimas elas veem isso como um grande potencial masculino elas estão ver que loucura elas estão extremamente deseosas de uma vida com alguém né então ali elas elas veem nesses homens aquele que vai dar a elas essa essa paixão esse chegar ao extremo sabe é uma sensação de chegar ao extremo é você tocar na morte né chegar a tocar na morte outra coisa elas sempre acham que elas são tão poderosas porque daí elas conseguem atingir um poder são tão poderosas que elas vão transformar a vida desses homens com o amor delas elas vão conseguir transformar a vida deles a alma deles porque só ela e o amor que ela vai dar a ele entre os dois vai ser maravilhoso e eles estão sem fazer nada dentro dessa prisão né então eles têm tempo para escrever carta para fazer desenho falar palavras lindas e eles vão aí nutrindo e eles vão passando tempo né e como eles gostam de uma boa caça eles como bons caçadores eles vão se encantando com isso é o que ele está fazendo né o que eles que eles dão corda né e são sedutores e dão corda e falam que sim eles mudaram porque a sociedade não vê foi o momento da vida eles inventam mil coisas e elas no pensamento doente delas elas caem elas caem e é impressionante por mais que a gente queira explicar vários profissionais dificilmente a gente vai chegar a uma conclusão perfeita e única se eu me corrija tá por favor se eu estiver errado na percepção mas se nós juntarmos ali Suzane Catluz aí a gente volta Al Capone Lampião Champinha todos eles são conhecidos por crimes contra a vida todos eles mas mesmo assim você tem ali os idólatas né e os adoradores e os copiadores também temos esses copiadores que admiram aquele criminoso e querem copiar aquele criminoso graças a Deus e muito menor escala os copiadores mas os idosos e os adoradores tem uma escala muito maior todos eles tem esse ponto em comum de despertar esse sentimento em pessoas que eu acredito estejam ali por uma questão da vida ou que tenham passado por alguma experiência para que essas pessoas essas pessoas que são adoradas possam vamos colocar assim cicatrizar um sentimento ou uma emoção que essa pessoa carrega consigo como trauma ou como um mal estar ou mesmo uma doença a gente pode enxergar dessa forma doutora? sim sim é impressionante é impressionante porque essas pessoas eles têm realmente um algo a mais né esses criminosos essas pessoas que você citou né eles têm algo a mais eles eles vão além eles não têm limites né então imagina o que eles emanam uma pessoa sem limite emana um perfume diferente entre aspas simbolicamente claro emanam algo e e ali a pessoa os do lado de cá encantados que se sentem os idólatras desses né desses dessas desses seres aí eles eles vão ficando inebriados aquilo vai é impressionante né eles vão ficando inebriados com essa com esse poder que emana desses dessas pessoas porque eles têm realmente um poder eles têm um geram fascínio porque eles chegam até um ponto onde nós pessoas ditas saudáveis né não chegamos porque nós temos nós temos ética nós temos os nossos as nossas proteções a gente sabe o que a gente não pode fazer o que a gente pode fazer eles não eles tudo eles podem então eles vão eles crescem muito você imagina o tamanho imagina o tamanho se você pudesse dar um tamanho para essas pessoas seria um tamanho muito grande extraordinário monstruoso né monstruoso pudesse dar um tamanho de onde eles chegam e imagina as pessoas olhando aquilo idolatrando aquilo pessoa pequenininha né saudável quietinha boazinha sem emoção na vida vendo aquele aquela enormidade toda encanta encanta e entra na adoração facilmente facilmente é tão complicado falar vamos fazer um paralelo a mulher que sofreu exemplificar como uma mulher depois podemos falar com um homem mas a pessoa né diferente ao sexo a pessoa que sofreu um trauma ou alguma coisa ou algum distúrbio que vai procurar esses criminosos ali com o intuito talvez de querer uma certa proteção ou uma transformação daquela pessoa parece pra mim um paradoxo porque ela vai procurar aquilo que ela se machucou pra curar no outro ela tem a neurose né são as neuroses né esse paradoxal né essa coisa de que é a luta entre a razão e a emoção o tempo todo é o tempo todo então você vai é um ciclo você percebe que é um ciclo vicioso até o teu corpo quando você foi falando você foi entrando naquele ciclo você foi imaginando como que uma pessoa se sentiria e você vê que até o teu corpo você ficou você ficou assim mais agitado como se fica perdido fica igual o cachorro correndo em volta do próprio rabo né você fica ali fica perdido atordoado porque não na nossa cabeça não funciona esse tipo de coisa é tão lúcido pra nós que não funciona esse tipo de relação esse tipo de busca pra essas pessoas é tão claro como água que a gente não entende então é é isso é um é uma crise mesmo é um é um processo ela fica naquela naquele razão emoção bem e mal e ali fica num círculo vicioso onde eles acham um combustível é um combustível eu vou ali e prefiro ficar perto daquele que me atinge daquele que me agride é impressionante como elas acabam no caso mulheres estamos dando exemplo de mulheres buscando a proteção desses homens perigosos e assim e elas não muitas vezes não conseguem cortar não conseguem cortar sabe essa relação de jeito nenhum quer dizer um dia pode ser cortada através de uma morte né muitas vezes chega a esse ponto de todos esses casos que já foram falados na mídia eu só vou exemplificar aqui Suzane Cátia Luz e agora temos ali o o caso do Jairinho no caso Henrique e tantos outros crimes que despertam ali a curiosidade humana e infelizmente esses idosos essas pessoas que despertam esse tipo de sentimento por esses criminosos de todos todos qual qual na sua visão mais chocou como é que tipo assim como é que podem ter um fã clube como é que podem ter adoradores essa pessoa esse criminoso qual foi o que mais chocou ao longo da história geral da senhora na sua visão conta a história não tem como a gente não falar da Suzane mesmo né ela me chama muito a atenção porque foi muito frio mesmo ali a forma como ela fez a frieza uma frieza extraordinária não é uma frieza extraordinária porque cada um antes de te responder melhor cada um desses crimes que você citou cada um tem um horror maior que o outro né tem um ponto no caso do Jairinho meu Deus é uma criança de quatro anos e ele buscava essas mulheres isso me chocou demais ainda não de Jairinho né a Suzane por ser uma das primeiras psicopatas famosas né no nosso país foi aquela primeira que que nós fomos digerindo aos poucos bom essa catiluz eu falei que ela é uma manipuladora né manipuladora exatamente porque quando envolve morte é muito sério né morte é terrível então me fascina muito esse facinho voltando a falar da Suzane porque ela é extraordinária eu acredito que ela é de um dos casos de se a gente precisasse pudesse pôr assim numa né top 10 top 20 top 30 vamos falar assim né seria do mundo porque ela de uma frieza absurda então isso me choca muito essas pessoas terem se encantado tanto por essa mulher tão fria tão perversa mesmo tão má tão manipuladora tão do Jairinho aí com uma criança aquela a cara dele porque por exemplo a Suzane ela não faz aquela não faz ela sempre esteve com uma cara tranquila ele faz cara de bobo umas máscaras sociais umas máscaras sociais é uma carinha meio meio bobo ah não entendi ah estou sofrendo ele faz umas máscaras e são infantiloides sabe é é mal é um é um é um é psicopata mal mal feito mal estruturado sabe me choca também me choca essas mulheres irem atrás disso embora ele tinha um cara bonitão um cara que tem poder um cara que tem então a gente até explica um pouco por onde caminha por aí né essa história agora a Suzane o que a Suzane dá para as pessoas que gera isso é quase que de graça exato isso isso é mórbido é mórbido é quase de graça porque ela não tem ela não tem uma história aí que ela foi fazendo foi criando foi ela simplesmente ela naquela naquele equilíbrio mórbido sórdido dela aliás né ela foi fazendo fãs de graça isso me assusta mais sabe assusta mais os fãs do que o próprio crime dela os fãs exatamente me assusta mais os fãs que o próprio crime dela porque poxa você vai buscar alguém que não te deu nada o que que essa mulher dá então as pessoas vão atrás de algo que é um símbolo né é no caso voltando a falar do Jairinho é existe ainda essa história que podemos diminuir um pouco nessa esse poder que ele exercia e que nessas máscaras sociais que ele apresentou então as pessoas vão comprando isso né barato de uma maneira barata isso aí né agora a Suzane eu acho mais caro o preço que as pessoas pagam eu acho mais caro de acreditar caso a gente já estamos chegando ao final embora tenha esse assunto seja muito amplo seja muito bom discutir a gente vai ficar tarde toda aqui a gente poderia ficar tarde toda da Suzane de todos esses que a gente chama de sociopata narcisista condutopata nome que se for essas pessoas que tem esse desvio de caráter nós sabemos já por estudos psiquiátricos psicológicos que essas pessoas elas não têm cura elas nunca vão sentir empatia pelos outros nunca vão se colocar no lugar e vão sempre colocar o seu o seu prazer acima de tudo fazendo um paralelo hoje a nossa a nossa constituição qualquer pessoa pode ficar no máximo 40 anos preso um fato por mais que qualquer que seja 40 anos só que essas pessoas esses sociopáticos condutopatas eles nunca vão ter uma medida socioeducativa que é também um dos princípios da prisão é você ressocializar aquela pessoa reeducá-la para que ela não cometa mais aquele crime só que essas pessoas não têm esse poder o cérebro delas é bugado não tem não vão conseguir nunca o máximo que vão fazer é aprimorar as suas técnicas para não serem mais descobertos boa perfeito perfeito o que você falou a minha pergunta para a senhora uma questão de opinião agora para a gente finalizar a senhora acha que essas pessoas quando diagnosticadas por psicólogos por uma junta médica composta por terapeutas psicólogos e psiquiatras quando diagnosticadas dessa forma elas deveriam ser apartadas da sociedade porque elas não vão contribuir com nada na minha visão é uma pergunta que mexe com a ética exatamente aquela história até que ponto nós temos o poder de segregar alguém daí a gente pensa o seguinte que é mais ou menos aquilo será que nós somos a favor de pena de morte como é nos Estados Unidos em vários lugares no mundo e tal será que uma pessoa dessa a gente eliminaria até que ponto a gente vai andar por aí por essa essa mesma história porque mesmo se você não condená-la à morte por exemplo você está me perguntando será que nós condenaríamos o que que eu acho condenaríamos elas à eterna prisão né para que elas não fossem um perigo à sociedade talvez sim fosse a melhor coisa para tirar essas pessoas do nosso meio para não corrermos mais risco porém e deixá-las num lugar adequado né numa prisão perpétua mas adequada adequada a que né adequada daí entra também as questões cristãs espirituais da questão espiritual religiosa o que que eu posso o que que nós podemos fazer com esses seres humanos nós vamos espotulá-los vocês não estão de acordo porque veja bem não estão aptos não estão aptos estão de acordo a viver na sociedade não estão aptos é é muito complicado é muito complicado mas eles não vão não vão se curar isso é grande verdade agora eles é presos encarcerados imaginou quanto tempo eles têm para ir sofisticando depurando e né lapidando a sua doença né quanto tempo e é um perigo a única a única segurança que nós temos que eles vão estar mais sendo vistos né todo mundo vai vê-los mas é só essa segurança que nós temos eles estão mais sendo controlados de alguma forma mas eles são muito inteligentes então talvez a melhor forma seria segregá-los mesmo né de alguma forma doutora Silberio eu sei que a pergunta foi difícil essa última pergunta eu sei que realmente é difícil porque ele vai por questões séficas sociais mas é um bom debate vale a gente debater e pensarmos mesmo porque aí são várias questões que estão em jogo né por exemplo no meu caso quando eu estou respondendo está respondendo a psicóloga a ser humano a cristã né a mulher quer dizer são várias pessoas minhas que estão respondendo elas têm que entrar num acordo entre elas e muitas vezes elas não entram em acordo entre elas né também tem isso né muitas vezes eu como cristã sou contra tirar a vida de alguém mas muitas vezes como psicóloga algumas pessoas não tem conserto verdade é complicado vale a pena a gente pensar assim doutora Sibélia muito obrigado por esse bate-papo muito obrigado mesmo eu que agradeço fique com Deus aproveite o Natal tenha um Natal ótimo um Réveillon melhor ainda e que aproveite com a sua família e todos os seus entes queridos muito obrigado aqui por essa você também muito obrigada obrigada a todos que me ouviram nos ouviram é isso obrigada até lá doutora até mais e é isso gente um bate-papo uma entrevista com a doutora Sibélia Carvalho uma conversa franca sobre pessoas que são idolatradas criminosas que são idolatradas entramos em assuntos também sobre as questões femininas que ainda passamos até hoje isso finalizando com uma pergunta muito difícil que eu fiz a doutora que pode parecer fácil para nós respondermos mas para pessoas da área mental é dificadíssimo é um debate muito obrigado a todos fiquem com Deus e até amanhã e aí e aí E aí